Olá incríveis, tudo bem? Então, eu sou a Jéssica E antes de tudo, vocês vão me perguntar por que eu mudei o bordão Isso é assunto pra outro vídeo, certo? Então, eu só queria avisar vocês que esse vídeo é antigo Porque eu estou doente Então eu tive que passar os vídeos antigos pra depois passar os recentes Um beijo e até a próxima E aí galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal Então, estamos aqui com a iluminação bem nova Mas pra vocês se acostumem Em um cenário novíssimo que, em qualquer momento, eu vou decorar ele, tá certo? Então gente, o nome da tag é Maquiaje Surpresa E eu tô aqui com os papelzinhos com seis perguntas Ou seis perguntas, não Com seis maquiagens, nome de maquiagens Aqui nós temos rímel, pó, lápis de olho, lápis de batom Batom e delineador E são seis frases E eu vou ler Vou tirar o papel e vou passar no meu rosto Regras Comece fazendo origem dos seus produtos essenciais para o Maquia Cofrida Recorte e cole os potinhos em um potinho Para cada alternativa, tire um papelzinho Primeira frase Uma mulher sexo tem sempre lábios bonitos, coloridos e hidratados Comece a Maquia usando um nos lábios É, aqui ó Já trouxe o novo, já o nosso Entendi Nove ainda Vou olhar Delineador, gente do céu Delineador Nos meus lábios Esse daqui é o delineador Tá bom? Somos muito bostos Gente do céu Olha meus lábios Não desiste porque já já Eu vou pro curso Já já Com uma carinha de saudável Depinceladas na borracha Na bochecha Depinceladas na bochecha Com Com o pau Estamos aqui com o pau Nossa, eu tô muito branca Terceira frase Agora é a hora de arrasar Retira o papel e descubra que produtinho será usado nas pálpebras Ai meu Deus Peguei Nossa, parece muito que tá sujo Mas é assim mesmo, tá gente O potinho Lápis de olho Meu Deus Gente O que que eu tô fazendo da minha vida aí Tem a sobrancelha de diva Não esqueça de retocar a sobrancelha Utilizando um dos seus produtinhos surpresas Que é Eu acho que eu abro isso aqui Olha Baturosa, meu Deus Eu me arrependi muito de fazer essa tag Sério, eu me arrependi muito Quinta frase Nada pior que sair com olheiras Cubra as orelhas com um produtinho mais Então vamos para a próxima frase, né? Porque eu tô ferrada Escolha o próximo produtinho para afinar o nariz e fazer o contorno no rosto Tá dentro, tá? O último produto, ó Que tava aqui dentro É o batom Lápis Que é pra, tipo, contornar aqui Então vamos lá, né? Gente, acabaram as frases Acabaram tudo E eu tô desse jeito Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou desse, eu gostei Porque eu preciso muito do seu gostei Olha só o estado que eu tô Então Então, né, gente? Vamos lá Vamos lá Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.